Olá, seja bem-vindo, está no ar Esporte em Debate, comigo, Ronaldo Xampu, aqui na TV Braga Brasil. Vamos para o comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Você está de quarentena, fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe, a Pizzaria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505, Pizzaria Parma Pizza Delivery. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Ligue 3324-5505, Pizzaria Parma Pizza Delivery. Olá, eu sou Alex da ONG, um dos idealizadores do projeto Eletro, de reciclagem de material eletroeletrônico aqui em Londrina e região metropolitana. A ONG Eletro completa 13 anos de existência, cumprindo um relevante papel ambiental em nossa cidade. Com muitas ações de coleta de lixo eletrônico, onde formalizamos inúmeras parcerias que viabilizaram esse importante trabalho. Ainda com relação ao trabalho, tivemos várias premiações recebidas, tendo aqui o reconhecimento público de um serviço necessário prestado em prol do meio ambiente, com significativos volumes coletados e tratados, evitando com isso descarte diretamente em aterros. Ao comemorar essa data importante, vemos a necessidade de promover a expansão deste serviço para outros centros do nosso estado e país. Agradecemos as parcerias realizadas ao longo do tempo, pois sem essas contribuições não seria possível chegar até aqui. Deixo aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores, prefeituras, população, clubes de serviços sociais e outras entidades que participaram e que para a gente é fundamental a continuidade para que possamos oferecer nossos serviços de maneira a contribuir com a sociedade, para que possamos melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida para todos. Muito obrigado! Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás! Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. Panelas, bulis, coador de café, facas, colheres, garfo, supramedor de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapo aé e muito mais. Venha conferir! Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp 439931 5043 ou ligue 3327 1213 Multigás, Avenida São Wilkins, 969 Conjunto Violim, ao lado do Correio. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina! Londrinete, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site londrinete.net.br Contratando agora você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinete, Zona Norte. Contate via WhatsApp 4399156 394. Se preferir ligue 3037 5727, Avenida São Wilkins, 825 Conjunto Semílimos, 5 Conjunto, Londrinete, Zona Sul. Contate via WhatsApp 43998461970. Se preferir ligue 3064 1287, Avenida Presidente Gaspar Lutra, 1117 Conjunto, Café Zona Sul, Londrinete. A ultra velocidade que você precisa! Você está precisando fazer pequenos fretes? Então fale com quem entende. Fale com a PH Fretes. Solicite o seu orçamento via WhatsApp 4399625 2169. A PH Fretes faz também descartes de imóveis dos velhos e limpeza de quintais. Fale com quem tem experiência no atendimento. Orçamentos via WhatsApp 4399625 2169. PH Fretes. Trabalhando em família para melhor atender a sua família. E o Londrina? Londrina mais uma vez aqui no Estádio Café saiu derrotado, perdendo para o Brusque de 1 a 0. Jogo complicado, arbitragem ruim, que realmente influenciou no resultado. O Londrina, como todo mundo sabe, todo torcedor sabe, é início de campeonato, é início de trabalho. Infelizmente, no futebol brasileiro, se tem uma coisa que não é fácil, é ser treinador de futebol. Você não tem tempo, você não tem uma organização, você não tem um planejamento. Roberto Fonseca mais uma vez, assumindo a equipe, passando por Londrina. E ele sabe de todas essas dificuldades. O jogo de hoje, complicado, arbitragem irregular, gol irregular, super impedido, muito à frente. O bandeira mal posicionado, não estava acompanhando a linha da bola, que é tão fundamental para a arbitragem. Enfim, e pênalti não marcado. São muitos fatores que estamos discutindo. Mas, principalmente, que o Londrina tem que pontuar, sabendo a responsabilidade de jogar em campo, em casa, é fundamental. Série B, que é o campeonato mais disputado e mais difícil dos últimos tempos. Nós temos grandes equipes aí que foram campeãs da Série A, Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, Vasco da Gama e o Guarani, que já foram campeãs. Então, Londrina, estamos aí no caminho certo. Confiança, força, para que na próxima partida, domingo, dia 13, lá no Conto Pereira, Curitiba... Ah, mas quando falo a Curitiba, vem aquele sorrisinho. Tá complicado? Joga contra o coxa. Tá precisando vencer? É contra o coxa que acontece. Eu confio e eu acredito. Londrina vai recuperar os pontos perdidos lá na capital, com certeza. Vamos para o comercial e a gente volta daqui a pouco. Você está de quarentena, fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe. A Pizzeria Palma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzaria Palma Pizza Delivery. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzaria Palma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzaria Palma Pizza Delivery. Olá, eu sou Alex da ONG, um dos idealizadores do projeto Eletro, de reciclagem de material eletroeletrônico aqui em Londrina e região metropolitana. A ONG Eletro completa 13 anos de existência, cumprindo um relevante papel ambiental em nossa cidade. Com muitas ações de coleta de lixo eletrônico, onde formalizamos inúmeras parcerias que viabilizaram esse importante trabalho. Ainda com relação ao trabalho, tivemos várias premiações recebidas, tendo aqui o reconhecimento público de um serviço necessário prestado em prol do meio ambiente, com significativos volumes coletados e tratados, evitando com isso descarte diretamente em aterros. Ao comemorar essa data importante, vemos a necessidade de promover a expansão deste serviço para outros centros do nosso estado e país. Agradecemos as parcerias realizadas ao longo do tempo, pois sem essas contribuições não seria possível chegar até aqui. Deixo aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores, prefeituras, população, clubes de serviços sociais e outras entidades que participaram e que para a gente é fundamental a continuidade para que possamos oferecer nossos serviços de maneira a contribuir com a sociedade, para que possamos melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida para todos. Muito obrigado! Música Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás, lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. Panelas, bulis, coador de café, facas, colheres, garfo, suprimeador de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapoera e muito mais. Venha conferir! Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp 43 99931 5043 ou ligue 3327 1213 Multigás, Avenida São Elquim de 969 Conjunto Violim, ao lado do Correio. Música A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinete, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinete.net.br. Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinete, Zona Norte. Contrate via WhatsApp 43 99956 394. Se preferir, ligue 3037 5727, Avenida São Elquim de 825 Conjunto Semílimos 5 Conjunto. Londrinete, Zona Sul. Contrate via WhatsApp 43 99846 1970. Se preferir, ligue 3064 1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117 Conjunto Café Zona Sul. Londrinete, a ultra velocidade que você precisa. Você está precisando fazer pequenos fretes? Então fale com quem entende. Fale com a PH Fretes. Solicite o seu orçamento via WhatsApp 43 99965 2169. A PH Fretes faz também descartes de imóveis dos velhos e limpeza de quintais. Fale com quem tem experiência no atendimento. Orçamentos via WhatsApp 43 9965 2169. PH Fretes, trabalhando em família para melhor atender a sua família. Estamos de volta. Esporte em debate. Eu, Ronaldo Champu, aqui na TV Braga Brasil. E você? E você do futebol amador? Como você está? Estão jogando? Estão burlando a regra? Estão burlando a lei? Estão conseguindo? Olha, a discussão é grande, hein? Quase dois anos parados. São muitos, muitos problemas. Além da falta da prática da atividade física, além daquele lazer que não está dando para ser realizado, muitos profissionais, muitas pessoas vivem, dependem do esporte. É o esporte amador. São os treinadores das escolinhas, são os preparadores físicos, são as academias. Olha só, são o pessoal que produz as fábricas de uniforme. Enfim, são tantas coisas. O vendedor de picolé, os donos dos bares ali nos estádios amadores. São inúmeras pessoas interessadas. E eu pergunto, e aí? Se o futebol profissional, a bola está rodando, por que o futebol amador ainda não? E mais, vou adiante. Bom, todo mundo sabe que o esporte amador, eles têm que estar ligados a uma federação, seja a Liga Londrinense, seja a Federação Paranaense, e principalmente a CBF. E a CBF? Ela tem dado suporte e apoio para todos vocês? Esporte e debate, essa é a discussão, falando sobre o nosso futebol. Aqui em Londrina, o movimento está grande. O pessoal tem buscado a Liga Londrinense de Futebol de Campo, a Liga de Futebol de Salão, enfim, buscados melhorar, transformar, buscar resultado para os seus problemas. Mas não está fácil. No esporte e debate, vamos estar convidando pessoas ligadas ao esporte, para que essa discussão possa cada vez mais florescer e buscar o caminho certo, o caminho ideal para passar essa crise. Lembrando, tudo passa. O que vai ficar é a experiência, e para que a gente possa, lá na frente, fazer a nossa vida melhor e mais feliz. Eu, Ronaldo Xampu, esporte e debate. Vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouquinho. Você está de quarentena, fazendo isolamento social, que é importante? Não se preocupe, a Pizzaria Palma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505, Pizzaria Palma Pizza Delivery. Pizzas variadas, de provocar água na boca, é só na Pizzaria Palma Pizza. Ligue 3324-5505, Pizzaria Palma Pizza Delivery. Olá, eu sou Alex da ONG, um dos idealizadores do projeto Eletro, de reciclagem de material eletroeletrônico, aqui em Londrina e região metropolitana. A ONG Eletro completa 13 anos de existência, cumprindo um relevante papel ambiental em nossa cidade, com muitas ações de coleta de lixo eletrônico, onde formalizamos inúmeras parcerias que viabilizaram esse importante trabalho. Ainda com relação ao trabalho, tivemos várias premiações recebidas, tendo aqui o reconhecimento público de um serviço necessário prestado em prol do meio ambiente, com significativos volumes coletados e tratados, evitando com isso descarte diretamente em aterros. Ao comemorar essa data importante, vemos a necessidade de promover a expansão deste serviço para outros centros do nosso estado e país. Agradecemos as parcerias realizadas ao longo do tempo, pois sem essas contribuições não seria possível chegar até aqui. Deixo aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores, prefeituras, população, clubes de serviços sociais e outras entidades que participaram e que, para a gente, é fundamental a continuidade para que possamos oferecer nossos serviços de maneira a contribuir com a sociedade, para que possamos melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida para todos. Muito obrigado! Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás! Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. Panelas, bulis, coador de café, facas, colheres, garfo, suprimedor de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapo aéreo e muito mais. Venha conferir! Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp. 43-99-31-5043 ou ligue 3327-1213 Multigás, Avenida São Wilkins, 969, Conjunto Violim, ao lado do Correio. A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site, londrinet.net.br Contratando agora, você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte. Contrate via WhatsApp, 43-99-156-394. Se preferir, ligue 30-37-5727, Avenida São Wilkins, 825, Conjunto Semílim, 5 Conjuntos. Londrinet, Zona Sul. Contrate via WhatsApp, 43-99-846-1970. Se preferir, ligue 30-64-1287, Avenida Presidente Gaspar Dutra, 1117, Conjunto Café Zal, Zona Sul. Londrinet, a ultra velocidade que você precisa! Você está precisando fazer pequenos fretes? Então fale com quem entende. Fale com a PH Fretes. Solicite o seu orçamento via WhatsApp, 43-99-625-2169. A PH Fretes faz também descartes de imóveis dos velhos e limpeza de quintais. Fale com quem tem experiência no atendimento. Orçamentos via WhatsApp, 43-99-625-2169. PH Fretes, trabalhando em família para melhor atender a sua família. Estamos de volta, Esporte em Debate. Eu, Ronaldo Champu, aqui na TV Braga Brasil. Um abraço aí para o pessoal da Primeira Copa Evolução. O pessoal não está parado. A gente, no meio da crise, você tem que usar o quê? A inteligência. E o pessoal aqui está se organizando para um novo campeonato de futebol suíço. Onde vai ser? Lá no antigo Grêmio londrinense. Para quem é das antigas aí, Grêmio londrinense foi um palco de grandes jogos no final de semana, principalmente no domingo de manhã. Grandes equipes, grandes atletas, grandes amizades. E aí vem a Primeira Copa Evolução. Manuel Neto e César Paredão. Legal, pessoal. Parabéns. É na crise que a gente busca, através da criatividade de ação, solucionar os problemas. Londrina? Londrina merece e precisa voltar o esporte amador. Ainda vai estar aqui no programa, com certeza. Manuel Neto e César Paredão, para trazer mais detalhes, falar um pouquinho mais sobre esse novo empreendimento, novo passo, que é o Campeonato Suíço de Futebol em Londrina. Bom, Londrina é a cidade do futebol. Aqui já saíram grandes talentos. Marinho, Neneca, enfim. A história, Carlos Alberto Garcia. O futebol, o esporte, seja no vôlei, no judô, enfim. Londrina é uma cidade de grandes talentos. Mas você, você já perguntou, aonde nascem? Aonde descobrem esses talentos? É. Nós vamos também trazer no nosso programa o seu Zé Felício, o Zé do Vivi. O Zé que agora está saindo do futsal e vai para o futebol de campo. Saindo, não. Vai acrescentar futebol de campo, mais um projeto. Sabe quem saiu ali do Zé do Vivi? Sabe, não? Mateuzinho, lateral do Flamengo. É, grandes talentos. E não só no futebol. Para toda a vida. Grandes pessoas, grandes cidadãos. Zé, parabéns pelo seu empreendimento. Sei que você, nessa crise, não está fácil. E futsal, para quem entende futebol, futsal e campo tem que estar aliado. É importantíssimo a iniciação do jogador no futsal e, na idade certa, fazer a transição. Para quem sabe, virar um profissional. Mas, se não virar um profissional, principalmente um atleta, uma pessoa que pratica esporte, um amante do esporte. Porque o esporte é um grande aliado para formar, para fazer a cidadania de cada um. Legal? Zé Felício, estamos com você. Nós, aqui da TV Brasil, o Esporte em Debate, estaremos dando todo o apoio para você e todos os seus empreendimentos. E você? Você que gosta de futebol, qual é a sua? Conta para nós. Nós vamos estar aqui divulgando. Você está de quarentena, fazendo isolamento social que é importante? Não se preocupe. A Pizzeria Parma Pizza leva aquela pizza saborosa de provocar água na boca até você. Fique confinado, mas bem alimentado. Ligue 3324-5505. Pizzeria Parma Pizza Delivery. Pizzas variadas de provocar água na boca é só na Pizzeria Parma Pizza. Ligue 3324-5505. Pizzeria Parma Pizza Delivery. Olá, eu sou Alex da ONG, um dos idealizadores do projeto Eletro, de reciclagem de material eletro-eletrônico aqui em Londrina e região metropolitana. A ONG Eletro completa 13 anos de existência, cumprindo um relevante papel ambiental em nossa cidade, com muitas ações de coleta de lixo eletrônico, onde formalizamos inúmeras parcerias que viabilizaram esse importante trabalho. Ainda com relação ao trabalho, tivemos várias premiações recebidas, tendo aqui o reconhecimento público de um serviço necessário prestado em prol do meio ambiente, com significativos volumes coletados e tratados, evitando com isso descarte diretamente em aterros. Ao comemorar essa data importante, vemos a necessidade de promover a expansão deste serviço para outros centros do nosso Estado e país. Agradecemos as parcerias realizadas ao longo do tempo, pois sem essas contribuições não seria possível chegar até aqui. Deixo aqui o meu agradecimento a todos os colaboradores, prefeituras, população, clubes de serviços sociais e outras entidades que participaram e que para a gente é fundamental a continuidade para que possamos oferecer nossos serviços de maneira a contribuir com a sociedade, para que possamos melhorar o meio ambiente e a qualidade de vida para todos. Muito obrigado! Você está precisando renovar os itens domésticos da sua cozinha? Então vá a Multigás! Lá você encontra uma grande variedade de utilidade doméstica. Panelas, bulis, coador de café, facas, colheres, garfo, suprimeador de alho, fogão de frituras, filtro de água, tapoera e muito mais. Venha conferir! Consertamos também as suas panelas. Atendimento via WhatsApp A sua internet está lenta demais? Então está na hora de mudar para a melhor internet de Londrina. Londrinet, internet e fibra ótica. Conheça nossos planos através do nosso site Londrinet.net.br Contratando agora você ganha um desconto especial na taxa de instalação. Londrinet, Zona Norte Contrate via WhatsApp 4399156394 Se preferir, ligue 3077-5727 Avenida Sérgio King 825 Conjuntos Semílimos 5 Conjuntos Londrinet, Zona Sul Contrate via WhatsApp 43998461970 Se preferir, ligue 3064-1287 Avenida Presidente Gaspar Dutra 1117 Conjuntos Café Zal Zona Sul Londrinet A ultra velocidade que você precisa Você está precisando fazer pequenos fretes? Então fale com quem entende Fale com a PH Fretes Solicite o seu orçamento via WhatsApp 4399625 2169 A PH Fretes faz também descartes de imóveis dos velhos E limpeza de quintais Fale com quem tem experiência no atendimento Orçamentos via WhatsApp 4399625 2169 PH Fretes Trabalhando em família Para melhor atender a sua família Esporte em debate Eu, Ronaldo Xampu Aqui na TV Braga Brasil E a escola? E as aulas? É a escola que infelizmente Londrina Ainda não estão Não teve o retorno do ensino Principalmente o ensino fundamental Eu sou professor da rede municipal Sei e acompanho de perto Porque, puxa vida A gente não vê a hora que as escolas Estejam normalmente funcionando Mas enquanto isso Enquanto as coisas não acontecem Você que é pai Você que é avó Você que é responsável Por teu filho Acompanhe Faça o seu esforço Esteja ali junto O esforço é muito grande Para que a criança Tenha conteúdos Para que a criança continue estudando Seja pela internet Seja através Dos materiais Que é disponibilizado na escola Mas que a escola Que a criança Não deixe de estudar Está com algum problema? Ligue na escola Procure a diretora Eu tenho certeza As diretoras Os professores aqui de Londrina São maravilhosos E eles vão estar dando Todo o suporte e apoio Para você Estudar Transforma É através da educação Que nós vamos transformar o mundo Então um alô especial Para os meus alunos É o professor Ronaldo Xampu está aqui TV Braga Brasil Falando também Da escola Da educação De tudo Porque a gente A gente gosta do que faz Vamos para os nossos comerciais Voltamos daqui a pouquinho Você está de quarentena Fazendo isolamento social Que é importante Não se preocupe A Pizzeria Parma Pizza Leva aquela pizza saborosa De provocar água na boca Até você Fique confinado Mas bem alimentado Ligue 3324-5505 Pizzeria Parma Pizza Delivery Pizzas variadas De provocar água na boca É só na Pizzeria Parma Pizza Ligue 3324-5505 Pizzeria Parma Pizza Delivery Olá, eu sou Alex da ONG Um dos idealizadores do projeto Eletro De reciclagem de material Eletro-eletrônico Aqui em Londrina E região metropolitana A ONG Eletro Completa 13 anos de existência Cumprindo um relevante Papel ambiental Em nossa cidade Com muitas ações De coleta de lixo eletrônico Onde formalizamos Inúmeras parcerias Que viabilizaram Esse importante trabalho Ainda com relação Ao trabalho Tivemos várias Premiações recebidas Tendo aqui o reconhecimento Público De um serviço necessário Prestado em prol do meio ambiente Com significativos volumes Coletados E tratados Evitando com isso Descarte Diretamente em aterros Ao comemorar Essa data importante Vemos a necessidade De promover A expansão Desse serviço Para outros centros Do nosso estado E país Agradecemos As parcerias Realizadas ao longo Do tempo Pois sem essas Contribuições Não seria possível Chegar até aqui Deixo aqui O meu agradecimento A todos os colaboradores Prefeituras População Clubs de serviços sociais E outras entidades Que participaram E que para a gente É fundamental A continuidade Para que possamos Oferecer nossos serviços De maneira a contribuir Com a sociedade Para que possamos Melhorar o meio ambiente E a qualidade de vida Para todos Muito obrigado Você está precisando Renovar os itens domésticos Da sua cozinha? Então vá a Multigás Lá você encontra Uma grande variedade De utilidade doméstica Panelas Bules Coador de café Facas Colheres Garfo Supermedor de alho Fogão de frituras Filtro de água Tapo aéreo E muito mais Venha conferir Consertamos também As suas panelas Atendimento via WhatsApp 43-99-931-5043 Ou ligue 3327-1213 Multigás Avenida A sua internet Está lenta demais Então está na hora De mudar Para a melhor internet De Londrina Londrinete Internet Fibra ótica Conheça nossos planos Através do nosso site Londrinete Ponto net Ponto br Contratando agora Você ganha um desconto Especial Na taxa de instalação Londrinete Zona Norte Contrate via WhatsApp 43-99-156-394 Se preferir Ligue 30-37-5727 Avenida Sarroquimge 825 Conjunto Semílim Cinco conjuntos Londrinete Zona Sul Contrate via WhatsApp 43-99-9846-1970 Se preferir Ligue 30-64-1287 Avenida Presidente Gaspar Dutra 1117 Conjunto Café Zona Sul Londrinete A ultra velocidade Que você precisa Você está precisando Fazer pequenos fretes Então fale com quem entende Fale com a PH Fretes Solicite o seu orçamento Via WhatsApp 43-996-25-21-69 A PH Fretes Faz também descartes Imóveis dos velhos E limpeza de quintais Fale com quem tem experiência No atendimento Orçamentos Via WhatsApp 43-996-25-21-69 PH Fretes Trabalhando em família Para melhor atender A sua família Estamos de volta Esporte em debate Eu, Ronaldo Xampu Aqui na TV Braga Brasil Copa América E aí? Será que vai ter a Copa América? Os jogadores A imprensa A grande discussão No Brasil Por incrível que pareça Por que eu falo isso? Porque no meu ponto de vista A grande discussão No Brasil Deveria ser a vacinação Deveria ser As questões econômicas As questões Realmente importantes Mas o futebol Está em foco Porque os jogadores E a Comissão Técnica do Brasil Estão buscando um posicionamento Ou seja O que vai acontecer? Terça-feira Haverá o jogo Brasil e Paraguai E ali Vamos saber Vamos estar sabendo O que pensam? Qual vai ser A atitude Dos jogadores Dos jogadores Da Comissão Técnica do Brasil Alguma coisa vai acontecer Os jogadores Estão descontentes Com a CBF Principalmente Rogério Caboclo Presidente da CBF Nos últimos tempos Não tem sido Uma boa gestão Além dos problemas Que o futebol já tem Além de toda a crise De saúde Questões particulares Processo de assédio Bate-boca Com o presidente De clube Enfim Uma desorganização Total E aí Quem recorrer? O governo federal? O governo federal Infelizmente Aceitou A realização Dessa Copa América Por que eu digo isso? Não São decisões Que a princípio Não parecem ser Muito fáceis Tomadas Não é simplesmente Um sim Um sinal de ok Você tem que ver Todo o contexto Todo o histórico Tudo aquilo que está acontecendo E principalmente Será que o governo brasileiro Tem condição De realizar essa Copa Com segurança? Será que os hospitais Será que todo o pessoal Que está na linha de frente Seja ele a polícia militar Seja o pessoal dos hospitais Enfim Todos os trabalhadores envolvidos Será que eles terão condições De mais uma tarefa? É E se envolvem pessoas Quando a bola rola Muitas coisas aconteceram Desde o transporte Alojamento Toda logística Que acompanha O jogo de futebol Copa América Vacinação Brasil É preciso Uma discussão Melhor É preciso Um pensamento Único Para que o Brasil Todo avance Eu Particularmente Sou contra Não é o momento E não há necessidade Qual é a maior necessidade? Provavelmente Dos investidores Mas veja bem A Copa América Já ficou seis anos Sem ser disputada E agora Tem toda essa urgência? Não, não Tem algo errado Vamos aguardar A equipe Terça-feira Após o jogo Vai ser Olha só A gente Perde o foco Com a partida Desinteressa Pela partida Para saber O que está acontecendo Qual vai ser A ação Qual vai ser A decisão Da comissão Térquica Dos jogadores Brasileiros Para quem? Para você Vai saber O que eu estou dizendo Em 1970 Nós passamos por isso Foi algo parecido Na época O treinador Era João Saldanha Entra lá no Google Você vai ver Quem que escalou Quem que montou Aquela maravilhosa seleção E por que João Saldanha Saiu do comando Será a Tite O novo João Saldanha? Eu Ronaldo Xampu Quero ouvir você Dê a sua opinião Seria muito importante Escutar a sua opinião Aí Nosso WhatsApp Está aqui na tela Liga para nós Ou manda para nós Sua mensagem Vai ser muito bacana Saber a sua opinião Porque a sua opinião É muito importante Vamos para o nosso comercial Voltamos daqui a pouco Para Esporte em Debate Eu Ronaldo Xampu Agora Na TV Braga Brasil Você está de quarentena Fazendo isolamento social Que é importante? Não se preocupe A pizzeria Parma Pizza Leva aquela pizza saborosa De provocar água na boca Até você Fique confinado Mas bem alimentado Ligue 3324 5505 Pizzeria Parma Pizza Delibre Pizzas variadas De provocar água na boca É só na Pizzaria Parma Pizza Ligue 3324 5505 Pizzaria Parma Pizza Delibre Olá, eu sou Alex da ONG Um dos idealizadores do projeto Eletro De reciclagem de material eletro-eletrônico Aqui em Londrina E região metropolitana A ONG Eletro Completa 13 anos de existência Cumprindo um relevante papel ambiental Em nossa cidade Com muitas ações de coleta De lixo eletrônico Onde formalizamos inúmeras parcerias Que viabilizaram esse importante trabalho Ainda com relação ao trabalho Tivemos várias premiações recebidas Tendo aqui o reconhecimento público De um serviço necessário Prestado em prol do meio ambiente Com significativos volumes coletados E tratados Evitando com isso descarte Diretamente em aterros Ao comemorar essa data importante Vemos a necessidade de promover A expansão deste serviço Para outros centros do nosso estado e país Agradecemos as parcerias realizadas Ao longo do tempo Pois sem essas contribuições Não seria possível chegar até aqui Deixo aqui o meu agradecimento A todos os colaboradores Prefeituras População Clubes de serviços sociais E outras entidades Que participaram E que para a gente É fundamental a continuidade Para que possamos oferecer Nossos serviços De maneira a contribuir com a sociedade Para que possamos melhorar O meio ambiente E a qualidade de vida para todos Muito obrigado Você está precisando Renovar os itens domésticos Da sua cozinha? Então vá a Multigás Lá você encontra Uma grande variedade De utilidade doméstica Panelas Bules Quadro de café Facas Colheres Garfos Supemedor de alho Fogão de frituras Filtro de água Tapo aéreo E muito mais Venha conferir Consertamos também as suas panelas Atendimento via WhatsApp 43-999-31-5043 Ou ligue 3327-1213 Multigás Avenida Saúl 15 969 Conjunto Violim Ao lado do Correio A sua internet está lenta demais Então está na hora de mudar Para a melhor internet de Londrina Londrinet Internet Fibra Óptica Conheça nossos planos Através do nosso site Londrinet.net.br Contratando agora Você ganha um desconto especial Na taxa de instalação Londrinet Zona Norte Contrate via WhatsApp 43-99156-394 Se preferir Ligue 3077-5727 Avenida Saúl 15 825 Conjunto Semílim 5 Conjunto Londrinet Zona Sul Contrate via WhatsApp 43-99846-1970 Se preferir Ligue 3064-1287 Avenida Presidente Gaspar Dutra 1117 Conjunto Café Zal Zona Sul Londrinet A ultra velocidade Que você precisa Você está precisando Fazer pequenos fretes? Então fale com quem entende Fale com a PH Fretes Solicite o seu orçamento Via WhatsApp 43-99625-2169 A PH Fretes Faz também descartes Imóveis dos velhos E limpeza de quintais Fale com quem tem experiência No atendimento Orçamentos Via WhatsApp 43-99625-2169 PH Fretes Trabalhando em família Para melhor atender A sua família Estamos de volta Na parte final do programa Lembrando Que eu Ronaldo Shampu Estarei com toda a equipe Do Esporte e Debate Também na rádio 5.1 FM 87,9 A rádio Que fala a nossa língua E você Gostou do programa? Manda para nós Faça suas críticas Suas sugestões Porque o programa É para você Nós Que gostamos do esporte Que gostamos da vida Estamos aqui Felizes Em mais um Esporte em Debate Um grande abraço A todos E até o próximo programa Esporte em Debate TV Braga Brasil E até o próximo programa E até o próximo programa E até o próximo programa Obrigado.